O segundo turno da disputa será realizado em municípios com mais de 200 mil eleitores. Aqui no estado, como nós já vimos, Campina Grande e João Pessoa, vão ter mais três semanas até a eleição final. Simon Cavalcante traz o calendário eleitoral a partir de agora. A campanha eleitoral de segundo turno teve início hoje, nessa segunda-feira. Então os candidatos envolvidos em João Pessoa e Campina Grande já podem estar nas ruas tentando convencer o eleitor, pedindo voto, apresentando as propostas. Ou seja, correr contra o tempo para conseguir essa vitória no segundo turno. Essa é a primeira data importante, mas a gente sabe que eles ficam também ansiosos pelo momento do guia eleitoral, porque eles podem apresentar naquele programa especial as propostas. E aí o guia eleitoral começa oficialmente na próxima sexta-feira, no dia 11 de outubro, ou seja, cinco dias após o primeiro turno das eleições. E aí vai ser daquele mesmo jeito, com inserções na programação e também com programas no rádio e na TV. No rádio, às sete da manhã e ao meio-dia, na TV de uma da tarde e às oito e meia da noite. Já no dia 21 de outubro, é o último dia para o registro no sistema de registro de pesquisas eleitorais, uma data aí que interessa aos candidatos. No dia 24 de outubro, ou seja, três dias antes do segundo turno, é o último dia para a realização de comícios e utilização de aparelhos de som de forma fixa. Então, essa aí é a última data, de 24 de outubro. No dia 25, ou seja, na sexta-feira, aí vai ser o último dia da veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Ou seja, vai ser o último dia do guia eleitoral e quando a gente vai continuar vendo aquelas inserções na programação. Então, na sexta-feira, que antecede o domingo de eleições, é quando se encerra a propaganda no rádio e na TV. No dia seguinte, no sábado, na véspera do segundo turno, vai ser o último dia em que eles podem fazer, promover caminhada, carreata ou passeata. Então, é aquela véspera decisiva, eles podem fazer esses últimos atos aí de campanha, não podem passar da meia-noite. E aí, no domingo, dia 27 de outubro, é quando ocorrem propriamente as eleições do segundo turno. É quando os eleitores vão ter esse reencontro com as urnas, vão definir quem vai governar aqui a nossa capital do estado, João Pessoa, e também em Campina Grande. Votação acontece no mesmo horário, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, esse é o calendário aí, temos três semanas de campanha, e aí os candidatos vão correr contra o tempo, vão estar nas ruas, na rádio e na TV, tentando convencer o eleitor. É isso, então, é correr contra o tempo, dois candidatos aqui, dois candidatos em Campina Grande, nessa disputa que também promete ser muito acirrada, tanto na capital como no segundo maior colégio eleitoral do estado.